Indício sensitivo Aperte qualquer botão Qual é o botão qualquer, hein? Vou ver aqui Então vou segurar a onda aqui Esperando você olhar Qual é o botão qualquer? Só contar a pontuação aqui Eu já saio do jogo Para ganhar um confronto Gaste mais medidor de super Que seu oponente, ah tá Ele já vai Eu não cliquei, não apertei o botão Ele já vai Aparecer, ó Uma luta aqui Como um bom jogo de luta Se você não mexe A primeira coisa que ele faz É começar uma apresentação de porrada Não, é uma apresentação de porrada Rola uma animação Dois caras lutando, não Dois caras Deve ter lutando, né? Vamos dizer assim Mas tá lutando lanterna verde Com um Um ciborgue Ninguém lá não falhou Aí parou a luta Voltou lá pro batamão Na torre de observação Deixa eu ver aqui Tô começando a carregar o beam Deve ter ninguém Deve ter ninguém olhando nas nerds mesmo Mas eu vou botar aqui Aqui ó Tá Esse Injustice 2 Tá escrito só Injustice 2 Uma espadinha, um escudo Caraca, eu não é aqui É, ia tá carregando Vai carregar um vídeo Nossa Bonito, hein? Tá Da hora Que essa? Mulher Maravilha? Uhum É ela e o Atrocitus Lanterna Vermelho Pô, bem louco o jogo, cara Tá Tá Mulher Maravilha Versus maluco de Que eu não conheço Esse maluco que você não conhece É um lanterna É um lanterna vermelho Caramba, o Batman tem um que é? Um satélite? Que que é isso? É, ele tá na Estação Espacial? Uhum É É É o QG, né? É Pobriga Vambora Você pagou quanto, Sargento? Quase 300 conto, né? 370 conto 370 conto 370 conto É É Ultimate Edition Essa Foi não aceitar É Dá vontade, né? Dá vontade, né? Você sabe que eu tenho Sabe que eu tenho Um advogado conhecido meu? Conhecido não Na verdade ele Foi um cliente que eu atendi do banco E aí ele falou o seguinte Isso não tem valor Não? Não Porque se você... Como você falou Se eu clicar em não aceitar funciona? Não sei, velho Não funciona Autosfolante da TV animal Tamanho médio Tamanho médio Tamanho médio Ah, tá Eu queria ver aqui Personalizar personagens É Eu vou dar só uma olhada aqui Não Eu sei que eu vou dar É toda essa galeria E quantos que dá? Cara, são 30 varadas 30 varadas O jogo tem... Isso aí você vai aumentando? É O valor ali do capacete Uhum Aqui você tem Vai ter mudança E conforme eu for ganhando Aqui eu posso trocar Porque eu já tenho Deus Posso entrar com Deus alternativo Demônio Demônio alternativo Que essas são as que vieram no No... Como é que é o nome? No... No pacote No pacote da... No pacote da... No pacote da... Deixa eu ver como é isso aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver como é que tá O flash Porque o flash eu tenho Além do flash É Além do flash eu tenho Eu poderia Não, tá aqui Vou fazer aqui A cor é ali embaixo Não, não, não Eu sei, mas é que... É que ele tem uma roupa a mais Eu depois eu vou ver como é que faz Porque ele tem... Ele... Ele veio Aí ele bate a... Por que que o Brian Knight Ele tá em vermelho? Porque... Ele é o vilão do jogo Então ele só deve aparecer pra você Personalizar depois que o jogo acabar Sim, claro Sim, claro Tutorial básico É, né? Faz mal, né? A galera tá vendo aí Não sabe como é que faz Vamos ver o tutorial Olha, você pode regenerar uma peça de equipamento Treinamento Treinamento de movimentação básica Beleza Passo pra frente Passo pra trás Corrida pra frente Corrida pra trás Me agachei Falto 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 Assim é forte, né? Assim é forte Fraco Forte Um alto Um alto Treinamento básico Treinamento básico Ataque médio A gente só tá treinando Precisa defender agora? É Um alto Porra Na boa Se era só isso Tava fácil, tá gente? Pelo amor de Deus Bora, super homem Vem! Vem! Veja só da cabeça A frente A Um overhead Agora ele vai... ... Só mais uma defesa Ai, me deu fome Nossa O único que aprendeu para derrotar o Superman Tá bom, vamos lá Um ataque na cabeça Um ataque na cabeça Um salto Derrotar o Superman Pronto Você derrotou o Superman? Ataque na cabeça Ataque na cabeça Ataque Atrás de X Ah, caraca Interações com o cenário Continuar, repetir Não, tchau Não, vou ficar nessa não Eu sei o que tem que fazer Tá tudo fechado ali Tá tudo fechado ali É, e aqui Ah, é muito grande essa porra Vamos jogar a história Novo jogo Dificuldade Dificuldade Fácil porque eu não jogo porra nenhuma Legendas Tem duas pessoas olhando Tem duas pessoas olhando já Ou é o Sérgio olhando duas vezes Não sou eu Não sou eu E aí Começou bem Começou bem Tá bom o jogo, hein Foi Foi Jo Tá Não é tudo Corre, cara Corre que ele está pegando Caraca, tá da hora Apocalipse Aí, na verdade, o Brainy É que está chegando em trip Então Olha o Exterminador do Futuro Esse jogo não é um jogo pra criança Ha ha, pior que é Aquela furada que ele deu na cabeça do cara Disse tudo Chegou bem Vixi É É Essa é a prima Queoricamente, essa é a prima do Sperona Fugiu fácil, hein É, tá Engraçado que ele não lançou aquela mesma coisa que atravessou a cabeça do cara Ele não lançou nela, né Cidade destruída Cidade destruída Nossa Vixi 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 Já toquei não Mimeu Comeu tudinho Já voou rapidamente Caralho O olho dela Ficou bem louco, né Caralho E agora E agora Caralho Caralho Venha rápido É português, cara Tá Localizadíssimo Vixi Comigo Caralho A Nave Pela Argosité Explodiu Milhões de pessoas Isso é apenas o curso Brainiac desestabilizou o núcleo do planeta Krypton não resistirá, por três vezes Brainiac Faz toda a sua pesquisa Não há nada que possa fazer Estamos aqui pra isso Mas faço nada. É nisso que você tem trabalhado? Seu tio Jorel descobriu um planeta habitável para kriptonianos, bem distante de Brainy. Ele construiu uma nave como esta para seu primo, Cal. Mas o Cal, ele é só um bebê. E é por isso que você precisará proteger. É, oh não. E educá-lo como o nosso. Educa-lo, eu? Não pode ser você? Não. Não? Eu não a deixarei. Por favor, não me obrigue. Eu não posso ir, mas você nunca estará sozinha. Você pertence a casa de Elkara, casa da esperança. Anota aí, primeira vez que falaram a casa da esperança. Segunda vez falaram esperança. Entre. A maldade é com o filme do super-homem, né? Que diz lá no meio do filme que eu perdi a esperança. Ih, vai morrer a mamãe. Nossa. Nossa. Oh, olha o Kaleo. Olha o planeta ali para o farelo. Não, 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 por favor, vá! Está abertura... ...mais ou menos a abertura da série da Supergirl. Só que aí no caso não é pelo Brainiac que o planeta está indo para o farelo. Em todos esses anos lutando contra o crime aprendi uma coisa, todo vilão é o herói em sua própria história. O Bruce? É o Bruce. O Coringa o drogou, enganou-o para que matasse sua esposa grávida, Lois, e o fez detonar a bomba que explodiu Metrópolis. Quando o Superman matou o Coringa, eu entendi o motivo. Nós entendemos, mas depois que essa linha foi cruzada, não havia volta. Saiu, abriu, eu já vou transmitir aqui uma parte da história, pelo menos hoje, né? ...impedir todos os crimes antes que aconteçam da forma que for necessária. Mas ele não conseguia ver que suas boas intenções estavam levando-a para a tirania e a maldade. Foi assim que o nosso maior herói virou a nossa maior ameaça. E aí, se o Superman está tirando-a para participar da transmissão, mano, ele vai matá-los, Damian. Tu viu o carro do cara lá, ô, Furio? Matar pessoas não é justiça sobre mim. Consegue ver isso? Ele está de dúvida. Preciso de te ver. E se fosse Gota, se o Coringa tivesse me matado, seu próprio filho? Carro que eu fui buscar lá, mas meu brother hoje... Ele trocou sabe o que aquele carro? Trocou numa... Uma CB650. Preparado para a injeção. Vou aumentar o volume aqui da TV. Suborgue. Já derrubou o Robin, ó. Um tiro de aviso, Cibora. Não vou te machucar a menos que precise. Vai ter que machucar. Meus amigos estavam no metrópole. Já derrubou uma tretinha aí. Largo, titano, se for. Se fizer processo, aquilo nunca mais aparece. Você tem direito de sentir raio. Mas não é um cheque. E a Liga da Justiça não é um Esquadrão da Morte. Não, Sérgio fala depois de um tempinho que sai na TV. Um lagzinho, né? Tô ouvindo todo mundo falar aí com lag. É. Nossa. Esse aqui tá no fácil, hein? É, ele tá jogando muito rápido. Ele tá jogando muito rápido. Ele tá jogando muito rápido. É, não luto nada jogo de luta, meu filho. Desculpa aí, valeu. 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 Nossa. Mais um quadrado ali, não. Bem mais da hora, né? Que louco. Eita. Você ainda não vê isso, mas Superman está errado. Você precisa treinar com o planador. É, eu tô bem. Obrigado por perguntar. Vamos. Dá uma ótima. Tem um papo com ele. E aí, como é que é esse jogo? Ele é de campanha? Só luta? Como é que é? Tem uma história. Ogro. Então matar não pode mais traumatismo crâniano, Tadibu. Proteja as docas de cá. Eita porra. Tá fácil não, mano. Tá fácil não, mano. No! Nossa, tá bem louco a imagem. Nossa senhora, hein? Ela é a peixeira. Pera, eu quero fazer isso, vagabunda. Assim. Opa. Melhor não tratar a mulher desse jeito, né? Olha aí, Maria da Penha. É. Nossa senhora, hein? Gente, ele tá quieto. O que aconteceu com ele? Sei lá, acho que ele dormiu. Ele não fica 5 minutos sem falar nada? Acho que ele dormiu ou tá rouco? Olha o batendo escudo ali. É. Na verdade, ele tava querendo arrotar. Não tava conseguindo. Manda especial aí. Não pegou, cara. Ela defendeu. O Phantom 2 vai sair de graça amanhã, né? Você tem que me contar a verdade. Onde ele está? Vocês viram essa notícia? Que o Phantom 2 vai sair grátis? Amanhã. Quer dizer, daqui a pouco já deve estar saído, né? Ele precisa de você. Que louco. Foi por isso que eu vim. O remake lá do primeiro caixote. É Phantom que é o nome daquele jogo? Eu também nunca vi ele não. Phantom Dust. Phantom Dust. Dust. Sei lá. Phantom Dust. Rebelião, rebelião. Eu sou o Superman do mal. Eu sou o Superman do mal. Dois minutos. Rapaz, o cara morreu 27 vezes num jogo diverso. O cara tem que se esforçar muito pra morrer. Eu acho que nem eu me matando direto nos buracos de 30 em 30 segundos eu consegui fazer essa proeza. São ladrões, estupradores, assassinos. Como o Coringa. Esse é o problema de se lutar pela verdade e justiça. A luta nunca acaba. E executá-los vai acabar com ela? Foi o Coringa. Agora isso. Quando vai parar? Quando não houver mais crime. Quando se puder ver sem medo. Queremos a mesma coisa, Bruce. Eu queria matar o assassino dos buracos. Você poderia. Mas essa não era a vida que eles queriam pra mim. E não é a vida que Lois iria querer pra você. Não choque isso em mim. Granada Solar Rubren? Para conter seus poderes, você tem que parar. Curar as feridas antes que seja tarde. Você não. Você deveria ser meu amigo. E é por isso que tenho que deter-lo. Eita. 50 conto, mano. Tu viu que eu mandei lá no grupo. Marra aí o frete pra cá é 17? Uma merda, meu. Tive que eu ir pra São Paulo aqui. De qualquer cor no mundo. E você do que levaria a outra azul. A gente não vai nella maluco até a zona. Que cara. Que cara. Que cara. Isso! Tchau! 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 Eu vou te dar uma pausa, meu Deus. Você é só um cara, nem um trágico. Eu vou te dar uma pausa. Olha quem eu encontrei Parece incorrigível pra mim Você prefere lutar contra seus amigos E não é o problema Filho Você não me criou Foi a Liga dos Assassinos Eita Problema resolvido Quem é o próximo? Droga Damian Esse é o limite que nós não guardar Então fique desse lado Batman Eu ficarei no do Superman Puta que pariu Esse Robin é peão, hein? Paca Que lindo papai, né? Oh Redsville Foi Não, não duas vezes Ganha Robin Nossa Quero você acertar isso aí Não, não é fácil Ele queria que eu usasse meu poder E onde eu te chamei que eu tava com ela Lá O que? O que? Ah Não, tá limpo O pior não é isso O pior é que tu tá falando as coisas aí E aquela história, né? Vai ficar gravado O pior é que eu quis Sim Aí não vai tá gravado, óbvio Você deixou o Coringa continuar Não conseguiu salvar a Lois O Jason nem ninguém Já chega Vamos Mas os detentos? Hoje não Isso aí é antes do outro jogo, tá? Ah, ele é antes de um? É, essa parte aí da história é antes do outro jogo Eu vou botar depois no YouTube Meu próprio filho está lá Mas não podemos esquecer o motivo Temos que continuar vigilantes Achei que seu objetivo era tranquilizar as pessoas, senhor Wade Você não está sozinho E argentino, que merda foi aquela noite do Sport Caraca Foi para isso que contratou aquela empresa de publicidade cara, Lucius Convencer as pessoas a mudar de volta para essa cidade É o mais difícil quando elas têm medo de serem atacadas de novo Foi legal Legal que a galera tudo põe logo a contagem na internet Aí o jogo do Bahia Os caras do Atlético Paranaense dando entrevista O cara falando assim Foi horrível, parecia o Brasil e a Alemanha Eu sei que você montou o Irmão Olho para monitorar essas coisas Bahia ganhou de 6 antes do Atlético O Irmão Olho é essencial Nossos inimigos não podem lutar contra o que não sabem que existe Bom, então pelo menos siga um conselho desse pessoal de publicidade que pagamos tão bem Qual seria? Seja menos Batman Mais Playboy Milionário Ande pela cidade à luz do dia E sorria Os grupos de opinião mostram que pessoas se sentem mais seguras quando vêem você sorrir Isso seria sua outra tarefa Seja menos Considere ampliar seu grupo de pessoas de confiança Ninguém vence sozinho Nem mesmo você Para uma recepção Para uma recepção esse lugar precisa melhorar muito Por que, mano? Final é final, pô Tem essa não E é clássico, né? É os dois maiores daqui Eu vi, eu fresquei demais com o Eliel Até doido, o Eliel ficou puto O que mandou mensagem pra ele direto É a idade, né? É a idade, né, gentinha? No Val, ele tá doido, não dá mais não Uma central de vigilância Mais do que isso Um centro de comunicações ligado a cada satélite e servidor no planeta Ele avisa dos problemas que estiverem surgindo e orienta quando ele chegar O goleiro, o goleiro ainda dá pra ser mais velho assim Mas agora a zagueira É bom ter o zagueiro novo Pra aguentar correr e tudo Porque o magrão tem quase quarenta Mas tá aí, provando aí, pegando o pênalti a doido Tá achando que é foda ainda Do outro lado do mundo, mas é bom mudar de áreas Fiquei surpresa quando ligou, Bruce Tudo parece correr bem Como vão as coisas? Desmontar o regime deixou brechas na segurança global Estamos cobrindo-as onde foi possível Mas estão em um limite vulneráveis É a história Marlin, mostre a eles o que descobriu Opa, morcego Não, é, o meu também tá Não, é, o meu também tá Não, pode incluir, gente Pode incluir O que você tá escutando do eco Não dá aqui não É porque você tá ouvindo e vendo Aí você escuta o que eu tô falando duas vezes Que bom que eu trouxe meu repelente Preciso que vocês três impeçam que esse gás chegue até Groth Não vem com a gente pra festa? Infelizmente não posso sair de Gord Sem preocupar a população Não esquenta, morcego Com esta equipe O que poderia dar errado? Eu sei que eu sou novada Mas você confia mesmo na Alequina? Ela mudou desde que o Coringa morreu Em parte Esse tem três preços Ele tem o preço básico O preço popular do pobre qual é? O preço básico Duzentos e... Duzentos e... Cinquenta, eu acho Não, duzentos, duzentos Tenho duzentos e quarenta e pouco Duzentos e setenta e pouco Duzentos e quarenta e pouco Duzentos e setenta e nove Que é o mais cheio Ih, deu merda Duzentos e setenta e nove Eu compro uma cesta básica mano É doido é? Oito quilos de arroz Seis quilos de feijão Duas latas de sardinha Três pacotes de cuscuz Faz tempo que não te vejo Tá aqui pra acabar com esses caras Se for o Chris É... E aí sargento Agora que eu te vi eu me lembrei Aquela transmissão que tu fez lá Era pra ter deixado mais tempo naquele de acidente Ele podia deixar o evento todo naquele de acidente Viu? Vacilou Hahahaha Mas aí acabou a música cara Tem que tirar Hahahaha Té doido Não, assisti doze As bichas não era boas Se acha que seus novos amigos ligam pro verde Seu cérebro precisa de adulto Grod cumprirá o prometido Ou ele será Tu usou realidade virtual lá? Eu testei o Batman O Batman Arkham E aí, é louco mesmo? É legal, é divertido É uma tecnologia que não me atrai Acho que se fosse 50 contas eu não comprava Ah cara, as testes tá na boa Enlouqueceram os garotos Sabe? Como nos velhos tempos Os velhos tempos eram divertidos Mas hoje em dia Eu não gostava nem do controle do Nintendo Wii Quando eu tinha o Nintendo Wii Eu cumpri aquele outro controle tradicional Porra A mulher plantou um troço ali que ela tá cuspindo em mim mano Ai Sabei Ouvi o Leman Ouvi o Leman Fala Dá pra ver o chato? Dá Eu saí Eu saí Peraí Deixa eu entrar de novo Tum 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 T Não faz isso não, Naga, pra ver se não tem Mundial e ele tá que agressor. Faz tempo que não me diverti a... É, maluco. Me ferrei, me ferrei, porque ela tem mais do que eu. Ô sargento. Ah, era. Sargento? Oi, fala. Qual é teu nome no face mesmo? Que eu esqueci do nome. Ainda é Eduardo Rocha, o meu nome. Ia botando o Bruno aqui, ó. Ia botando... Bruno, mano. Olha o shot aí, gente. Olha o shot. Olha o shot. Ok. Olha o shot. Olha o hit. Olha o shot. Ah, tudo deu mal. Por que fica parecendo esse level 57 e é lá em cima? É, quantas vezes tu transmite, quantas vezes tu assiste, aí vai aumentando. É, mas já era pra ela. Acabaram as festas do pijama. Calma, vou digitar. Não, vem ele. Não, vem ele. É muito legal. Não, vem ele. 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 Que personagem é esse aí? Que ela tá lutando? É. É o espantário. É o espantário. É que aquele cão fosse um crocodilo. Sei lá. E tem no esquadrão suicida, no filme? Não. 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 Fico, mano. Não. Ei, mas pegou meu ataque nede, cara. Vá merda. Isso tá não fácil, caralho. Vá merda. Mas tudo sem algo aqui. Esse ataque é a distância dele. do pagado, hein? Esportes. Eita-e. 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 Tá feia a coisa pra mim. Eita-e. E vocês já falaram que esse cara do XBOX Gostei disso O golpe é maneiro, né? Ah, que massa vai juntar E dá-lhe recompensa Ainda não Acabou E aí E aí E aí Com certeza ele tá morto Eu sabia que eles tinham armado um esquema Meu Deus, eu mandei um recado pra Cris Perguntei É Cris, é? É, ele botou Esqueci Esqueci o que? Que ele é Cris? Meu Deus, tá afetando Tá forte mesmo Hã? Hã? Você é minha menina Nem sei Nunca mais um malandro num terno barato com um sorrisinho idiota vai me dizer quem eu sou Não O dublagem tá massa Uma vez o nosso amor louco Mas ele acabou, senhor C Ele é chato pra cacete, mano Ele é chato pra cacete, mano Não É muito chato Porra, bota a Sancho pra fora, bota Não Nossa Claro Ai, se eu não sabe a minha pena Ah, olha a minha pena Falou O que é um surpresa? Viver Não é zero Eu vou desligar Eu vou desligar Qual é o que é? O que é? Eu vou desligar Eu nem tomei perdi não perdi não era só uma ilusão coringa nossa nossa reação em cadeia deu merda está protegido não só tem gente grande aflora na terra enquanto ele viveu eu posso morrer espera você não quer a gente nós somos os bons o 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 62 o 62 é uma hora de jogo é uma hora de jogo nos traiu de novo não sei porque o bruce confiou em você eu tenho 7 vidas sou uma traidora na maioria delas o 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 pode chamar de macacada o 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 passa tudo de valor aí tenta me pegar o 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 caraca já tem 2% de pessoas que jogaram com flash o valeu gatinha eu esperava que fosse espiando bruce apesar de tudo isso rod nunca confiou em mim o bastante para me contar o plano da invasão aria temos de ajudar a dinah e olie e vamos mas temos de voltar a gothan primeiro se a o 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 e eu também o 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 concentra a energia no seu ponto de ataque mova-se mais rápido do que o campo e poderá atravessá-lo certo o 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 prepare-se para medir as profundezas o 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 eu vingarei atlântida o 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 como isso funciona exatamente envolvemos seu tridente com uma centelha de energia da pedra quando o poder total for lançado ele procurará sua arma seus pensamentos guiarão o poder do feiticeiro ao seu alvo final estou pronto o 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 ciborgue e o desestabilizador de sinal chegando o 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 eu não respondo aos seus lordes da ordem o o o o o os o 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 atlântida precisa avançar no tempo atlântida precisa avançar no tempo o batman sabia que o enganariam temos dinheiro adiante o 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 ela nos levou até ele não foi à toa que você nos trouxe aqui claro que não o 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 não pode vencer você sabe melhor do que ninguém clark eu nunca desisto o 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 ele está vai dormir um tempo desculpe cara pelo que o 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